preparo esse preparo nesse caso se restringiu simplesmente a remover aquela resina composta que eu tinha feito na tarde eu queria simplesmente voltar ao passado com a boca do meu paciente e voltar ao que ele tinha naquela época tá bom então qual é a broca que eu vou utilizar quando eu quero preparar os conservadores essa é a broca 3200 ou a 2200 elas são iguais mas a diferença é que a 2200 é só um pouquinho mais curta quando você vai usar a região posterior região anterior em 3200 agora vejam que ela é uma broca extremamente fina aqui eu estou usando o fotocliminizador para tentar encontrar a resina porque é tudo da mesma cor, é um inferno para tentar na hora que você vai tirar a resina composta então às vezes com o foto você consegue identificar então entendam gente, uma questão que eu queria falar para vocês é que quando você utiliza uma broca tão fina como a 3200 e 2200, ela precisa trabalhar sempre em movimento e aí então